Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas, por enquanto, até a segunda hora... Se atrasar o que esse bolo do Zaraque está aqui, você pode deixar o saco dele. Se atrasar, agora eu vou ver se fazia. Agora eu vou fazer o Zaraque, cara. No terceiro bloco, a gente contou as novidades. Tem programa novo nosso no canal. A gente fez um monte de programa e não continuam eles. Só mais um. Então, vamos continuar. Terceiro bloco, hein? Fica ligado. Tema de hoje? Tema. Carros, né? Carros potentes. Carros potentes, cara. Muito bem. É um tema bastante pedido. A galera vira e mexe e fala pra gente falar de carros. Tanto em quadrinhos, tem batimóvel, aranha-móvel é uma porrada de veículo. E em filme também tem muitos filmes bacanas. Exatamente. Quem começa? Começar do mais velho? Será que o senhor é mais velho do meu? Sim. Então fala. Então, Bullet. Primeiro os mais velhos. Bullet. Vamos começar dos mais velhos, sim. Você assistiu esse filme? Alguém já assistiu? Já. Como é que eu não assisti esse filme? É isso mesmo? Bullet mesmo? No Brasil também. Não, é tipo... Mas não tem, tipo, Bullet, Perseguidor Blanova? Ah, vocês sabem. Vocês viram o poster, então, aí, pra ver se tem um subtítulo ou não? O Bullet é o seguinte. É um filme de 1968, estrelado pelo Steve McQueen. O Steve McQueen, na época dele, acho que ele foi o maior aço do cinema de ação. A gente assistiu o Woody, na hora que você falou. É o Steve McQueen. É o Steve McQueen. Assim, mas é interessante, porque esse filme, ele faz um tipo de um Dirty Harry, assim, né? Ele faz um policial, o Frank Bullet, que é um cara durão, que não respeita a autoridade de jeito nenhum, não expressa os sentimentos dele, sabe? É bem pintilístico. E o que que rola? Na história, ele é encarregado de proteger uma testemunha, né? E ele vai passar uma noite com a testemunha, o Johnny, não sei o que lá, num hotel que tá envolvido numa denúncia contra a máfia e tal, e dá uma merda e os caras vão lá e apagam essa testemunha. E aí ele fica, puta, fica perereco, assim, e fala, cara, vou atrás, vou descobrir que tá rolando todo esse... O que que tá acontecendo, né? Quem demonstrou que a testemunha tava no hotel, quem... A máfia tá envolvida nisso, tem uns senadores envolvidos e tal, enfim. Ele vai atrás da história. Mas por que que eu escolhi esse filme? Porque tudo isso culmina numa perseguição de carro que é foda, é foda, é foda, é foda. Mas é uma perseguição de um carro qualquer ou o cara tem um carro específico? Tipo, esse é meu xodó, é o meu carrão e tal, porque eu não vi o filme. Tem o carro dele. Tem o carro dele. Então, puta num carrão, assim. Só que o lance da perseguição, ela foi muito inovadora. Primeiro, tinha uma câmera dentro do carro. Então, várias cenas, assim, que o carro tá andando a milhão... A câmera tá dentro. Tá desviando, cortando, passando em farol vermelho, assim. Você tá dentro do carro, junto com o cara. Isso é muito foda. E, cara, naquela época... Por exemplo, os caras vão fazer uma perseguição de carro hoje em dia... Eu tava lendo que uma das principais... Uma das principais dificuldades da produção do Homem-Aranha 2 em Nova York foi fazer a cena da perseguição de carro. Porque os carros em Nova York não podem passar de 50 km por hora. E tem muito carro também. Como é que você vai fazer manobras e manobras? Por mais que eles fechassem as ruas e tal, não podia passar de 50 km por hora. Sim, sim. Aí, deu um puta no peleré com isso. Eles tiveram que filmar várias coisas fora de Nova York. E, na época, não tinha isso, cara. Você olha os carros, sem corte de cena, os caras tão a milhão, cara. E o cavalo de pau cortando... É muito louco. É muito louco. Bullet. E o Steve McQueen picando. E eu lembrei que tu era uma vez na... Como é que você falou? É... Operação França. Você ia falar uma vez na França. O Bullet, a Operação França, tem as melhores perseguições. Puta, e a Operação França tem dois filmes, tem uma continuação. Mas o primeiro filme de todos tem uma cena de perseguição de carro gigantesca. Gigantesca. E muito foda, cara. O grande lance é que a Operação França é na França. As ruas tudo apertadinhas. Tudo apertadinhas. O outro é em Nova York. Não, não é em Nova York. Nova York eu falei que é o filme do Homem-Aranha. Sim, sim. A única cidade que é agora. Mas ficou famoso. Foi a primeira vez que apareceu aquela... Aquele monte de subida e descida que os carros pulam assim. Não sei se é San Diego lá. Saca? Foi a primeira vez que apareceu. Cara, eu acho... Eu acho que se a gente fosse fazer uma lista de melhores perseguições de carros do cinema, daria um programa também, cara. Acho que a gente já gravou um programa parecido com esse. Não. A gente já falou de perseguições. Não, nunca. Não, não, não. Nunca. O Operação França a gente falou, mas foi um programa de outro tema. Não me lembro qual era o tema agora. Mas nós já falamos de Operação França porque nós estamos mencionando ele a fundo aqui. Só um parênteses. Você, telespectador, que vai assistir esse filme, lembra que tanto o que eu falei quanto o que o Daniel vai falar, dá um desconto porque são filmes antigos. De que ano que é esse aí? 68. 68 aí. É um filme que tem aí há 200 anos. Mas, cara, a qualidade do filme é inegável. Inegável. Muito bom. E durante o teu papo, sabe qual o filme que eu lembrei que a gente não colocou na lista oficial aqui do que nós vamos falar, mas é foda e tem a ver com veículos? A Prova de Morte, do Tarantino, cara. Calma, calma. Tudo tem, tudo tem. Ah, então vamos lá. Tudo tem. Há um roteiro. Calma, calma. É, só falei porque eu lembrei, né? Não, então. A Prova de Morte. A Prova de Morte é uma grande homenagem. O Tarantino, ele faz um monte de homenagem. Todo filme dele são homenagem às coisas que ele gosta. Exatamente. A Prova de Morte é os filmes Exploitation, principalmente os filmes de carro. E o carro principal, vocês devem lembrar, é um Dodge Challenger 70, branco, que é da perseguição final das garotas lá, espetacular. Não é o carro deles, é o carro das garotas. O carro das garotas. O carro das garotas. Que é lá que elas vão buscar, elas descobrem que tem, né? Sim, sim. Vai no ferro velho e tal. Esse carro é o carro do Vanishing Point, do filme que eu vou falar. Que é Corrida Contra o Destino aqui no Brasil. Corrida Contra o Destino. É a primeira vez que o Dodge, o Dodge virou uma obsessão, assim, no cinema, nos anos 70. Todo mundo queria um Dodge. Um Dodge, um Dodge. Dodge Challenger e tal. E começou por conta desse filme, né? O filme conta a história de um rapaz, assim, ele não mostra muito o que é o cara. Só mostra o cara meio atormentadão e tal, querendo fugir. E aí ele topa uma aposta com um amigo dele, de uma mecânica assim, que ele vai levar o carro de Denver, acho que até São Francisco ou São Diego também, não me lembro da cidade, em tempo recorde, assim. Tipo, em 15 horas ele chega lá e o cara até aparece, vai cruzar os Estados Unidos assim e tal, não dá, não dá tempo e tal. E aí ele vai chutado. Só que conforme ele tá correndo pra cacete, o filme é bem... Basicamente é uma expressão de libertação, assim, sabe? Ele tá correndo a todo vapor e tal, ele vai chamando a atenção da polícia, ele vai cometendo as infrações de trânsito. E a polícia vai se comunicando e vai virando uma perseguição gigantesca. Uma operação pra pegar esse cara. Sabe o paralelo a isso? Você não viu esse filme? Não. Espetacular. Paralelo a isso, tem um DJ pegando as frequências do policial e percebe essa operação. E começa a narrar a história do Kowalski, o nome do personagem Kowalski. E começa a idolatrar ele, falar, ah, é o Kowalski da Liberdade, não sei o que, o Kowalski tá indo pra cidade e tal, a polícia tá trazendo. O cara tá na direção de rádio. Tá, os caras tão narrando e ele não tá ouvindo a rádio. Ele nem sabe. Tem um momento lá que ele percebe que tá falando dele. E a população, a mídia, começa a idolatrar o cara. Tipo, como se ele fosse um bastião da liberdade, assim. É legal pra cada um. Olha a polícia. Usa um retrato de época, assim, pós Woodstock, né? Woodstock do Paz e Amor e tal. Ele encontra umas figuras muito bizarras, né? Então, isso que ele chega lá, a mina andando pelada, né? Aparentemente, essas figuras bizarras... Tem um casal hippie, tem... Tem um hippie, tem um casal de gays, né? Tem a mulher andando pelada... Não, mas o Kowalski, me conta mais sobre isso. Não. Aparentemente, você fala, por que essas pessoas estão entrando na história? Mas é justamente isso. É o cara, ele procurando a liberdade e tal, procurando escapar da história anterior dele, e encontra todas essas pessoas meio desiludidas por conta dos anos 60, sabe? São todos frutos dos anos 60, em que nos anos 70 acabou aquelas esperanças, aquelas motivações e tal. É legal pra caramba o filme, é muito bom. E a trilha sonora é espetacular. Rock and roll, calma. Pô, é isso que eu assisti, hein, cara? É legal. O filme, do jeito que eu falo, parece que ele é mó ágil, né? Tem muita perseguição e tal. Só que é um filme calmo. Tem que ter um cara lá dirigindo pelo deserto e tal, e quando acontece as coisas é legal pra caramba. E tem um final que é do caralho. Um final. Muito bom. Filmaço, cara. E esse de que ano, você sabe? 71. 71. Só um detalhe. Vanishing Point teve uma refilmagem, até que o Aragorn no Vigo Mortis tem... 97, uma bosta. Cara, fuja disso. Ah, é que isso? Eu assisti a refilmagem primeiro e nunca quis assistir a original por conta dela, que eu achava de uma bosta. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Aí um dia eu assisti e adorei. O que que acontece? No primeiro, você tem flashbacks do que o cara foi. O cara foi policial antes de estar naquela vida. Ele participou da guerra e tal. Só que não explica o motivo dessa fuga dele. E o primeiro é estar inserido nesse contexto social que você falou. É. A refilmagem fica perdida. Quem se perde o contexto social, explica o porquê o cara tá fazendo aquilo, sabe? É mó bobo. Muito bobo. Eu lembro que eu assisti a refilmagem, porque a mina fica andando pelada na motocicleta é a Petal Wilson. Aí você vê todos os filmes da Wilson. Que na refilmagem não tá pelada, tá de roupinha, tá de maiozinha. Ah... Pelada inteira, assim. Igual da mulher inteira, pelada. Pelada de filme. Olha aí. Só isso vale. Acho que o pessoal corre atrás do filme aí. O Dunning faz o filme. Cara, eu vou falar do filme mais recente. Eu vou dar um belo salto aí, cara. Mas é um filme espetacular. É um filme do ano passado chamado Rush. Que aqui no Brasil ficou com Rush no limite da emoção. Sensacional esse filme. Sensacional. Vocês viram também, né? Esse filme é muito, muito foda. Eu confesso, eu não sou fã de filme de carro. Eu nunca assisti nenhum Velozes e Furiosos. Eu não vi Velozes e Furiosos. Eu tô fã de carro, mas não gosto muito do Velozes e Furiosos. E em específico. E também não tô interessado em ver esse Need for Speed que tá passando no cinema agora. Talvez eu fosse ver por causa do Arrow. Rush. É, por causa do PS. Mas o Rush eu dei uma chance, porque tava sendo muito elogiado. Tava sendo elogiado a direção... É o Ron Howard, né? Tava sendo elogiado a direção do Ron Howard, que ganhou o Oscar por Uma Mente Brilhante, né? Fez Código da Vinci, fez Frost Nixon. O Ron Howard, ele é cria de Hollywood, né? Ele começou como ator mirim. Depois dos anos 70, ele fez vários filmes como ator e tal. Ele fez a transição pra diretor e muito bem feito. Backdraft é dele. Ele tem alguns... tem o Código da Vinci e tal. O Da Vinci, hoje o Demônio também é dele, né? O Frost Nixon, eu gosto muito. O Frost Nixon é parceria com o mesmo roteirista desse do Rush. Ele é muito runny. Ele sempre faz um filme mesmo. Os filmes são todos bons, assim. Então, todos falaram que a direção tava muito boa, impecável. A retratação da época impecável e a atuação foda. Eu falei, vou dar uma chance pra esse filme. E você, se tá na mesma situação que eu, deu uma chance. Porque o filme é espetacular. É assim, é muito emocionante, cara. Esquece Days of Thunder, esquece todas as papagaiaras de corrida. Esse filme, cara... Esse filme é um filme de faculdade. É um filme de corrida de Will Ferrell lá, o Taragoa Lights, alguma coisa assim. É bom, eu gosto pra caramba do Will Ferrell, cara. É o Will Ferrell e o Sacha Baron Cohen, velho. É muito engraçado esse filme. Pô, Sacha Baron Cohen junto, que é um aporate, né? É muito engraçado, velho. E esse filme, ele traz um fato histórico. Que foi na corrida entre o Nick Lauda e o James Hunt. Se não me engano, em 79 ou 78 a corrida. Vai acompanhando, né? Sim. O filme se passa desde o começo da carreira dos caras. Eles estão na Fórmula 3 até a Fórmula 1. Até a Fórmula 1. E o filme todo na década de 70, né? Tudo isso meio que aconteceu na década de 70. Até culminar na corrida em que o Nick Lauda sofre um acidente. Terrível. E fica o rosto queimado, né? E vai internado e tal. Esse foi um episódio, dizem quem é fã de Fórmula 1, que é um dos episódios mais emocionantes da história da Fórmula 1. Esse Grand Prix, esse campeonato da época, foi um dos mais emocionantes. Porque tanto o James Hunt quanto o Nick Lauda, eles eram rivais e eles estavam muito empatados na corrida, sabe? disputando cada corrida mesmo, cada pista. Um passava na frente do outro e depois o outro voltava a ficar na frente. E na última corrida, não sabia quem ia ganhar. Podia ganhar um ou outro. Tava assim... Dependia muito do talento de cada um. É que a contagem não é por corrida que você ganha, é por pontuação, né? É por pontuação. Dependendo da colocação. Da posição em cada corrida. Chegar em quinto já fodeu seu ranking. Exatamente. E é da posição em cada corrida. Aí você ficava primeiro, segundo, primeiro, segundo. Aí às vezes dava uma meda muito grande. O cara saia... E ele se podia e tal. Foi o que aconteceu com o Nick Lauda, que teve um acidente e... O Nick Lauda no filme mostra isso, cara. Ele só se recuperou desse acidente muito por causa da rivalidade que ele tinha com o James Hunt. Ele queria ganhar desse cara. Vontade e orgulho, né? Ele tinha que ganhar desse cara. Porque eles tinham uma personalidade muito diferente uma da outra. E ele tinha que ganhar dele. Tinha que provar que era melhor. Então ele se forçou a voltar pra corrida. E a mulher dele... Mas ao mesmo tempo, um era a referência do outro, né? Um era o lastro do outro. É, um puxava o outro, cara. Muito bacana. Um puxava o outro, velho. É legal demais. É uma super superação, né? O Ron Howard acerta em explorar a personalidade de cada um. Deixando os dois dividindo o tempo de tela, assim, por igual. Ó... Duas atuações sensacionais. Sensacionais, cara. O Nick Lauda e o cara lá arrebenta. O primeiro é o... O Tom me surpreendeu porque eu, como ator, eu acho ele uma porta. Mediano. É. Uma porta. Eu até acho legal. Nesse filme ele tá muito bom. Tá muito bom. Mas o papel combina com ele, cara. É meio torta. É um cara bonitão, descolado pra carreira. Tá em casa. Enquanto um, é tudo sério. O Nick Lauda arrebenta. É. O Nick Lauda é o Daniel Bru. Esse cara é fantástico. Eu adoro a carreira dele. Tudo que ele faz é bom pra cacete. Ele fez Adeus Lenny do Kittles. Ele fez o... Do Tarantino, Bastardos Inglórios. É. E ele, uma curiosidade, ele atua perfeitamente em inglês, francês e alemão. Ele é alemão. Ele fala espanhol também. Ele é alemão. É. Então, ele atua perfeito em três livros. O papel caiu perfeitamente pra ele porque o Nick Lauda é austríaco. E tem um sotaque muito forte. E ele, por ser alemão, consegue acompanhar esse sotaque do cara. Ele ficou igualzinho, Nick Lauda. Ele atuou com pentaduras. Uma das melhores cenas do filme, cara, não tá nas corridas. É quando o Nick Lauda e o carro dele, da mina, que ele tá, quebra. É muito boa. E ele pedindo carona. Puta! Ele tá pedindo carona pros caras. Não. Aí a mina, ele não consegue. Ele não consegue. Aí a mina toda bonitona vai lá pedir e para um carro. Aí ela fica se gravando. pariu o carro. Aí os caras descem do carro. Pô, o Nick Lauda! Pô, o Nick Lauda! Caralho! Nem ela sabia que o cara era o Nick Lauda. Aí, cara. Aí vem a melhor parte. Eles falam assim, Nick Lauda, vou pedir pra você dirigir meu carro. Aí corta a cena e ele tá dirigido a zero por hora. Aí os caras vão com cara de bunda assim. Aí ela fala, pô, mas você é um piloto de Fórmula 1 e tal. Mas aqui não pode correr e tal. É. Aqui eu não tô sendo pago pra isso. Eu não quero correr riscos, não sei o que lá. Aí ela dá uma... Um chaveco, né? Aí ele sai pisando... É, do caralho. E os caras vão empolgadasso. É, do caralho! É, do caralho! Ela fica com medo, né? E os caras vão empolgados pra caralho lá do banco ali atrás, cara. Foi um filme muito bom. Você não sabe pra que que você vai torcer. Você já sabe, se você acompanhou os fatos, você sabe quem vai ganhar a corrida. Mas você sabe, tem hora que você quer torcer pro Nick Lauda. Tem hora que você quer torcer pro James Hunt. Eu confesso que eu tava o tempo todo torcendo pro Nick Lauda. Eu também. Ele era mais sério e tal. Eu gostava mais do posicionamento dele. Ficou penetrado assim, querendo mesmo ganhar e tal. Da forma como ele encarava. Eu achava mais correto. Mas tem uma cena do James Hunt, que é uma cena com um repórter, que você vai identificar quando você estiver assistindo o filme, que nessa hora eu inverti de lado, cara. A pressionidade de Israel é muito foda. É muito do caralho! Olha o tempo que eles zoam o Nick Lauda, que ele irrita o Nick Lauda. Ele defende o Nick Lauda, sabe? Eles tem uma competitividade amigável. Amigável é muito foda, né? É muito foda a relação dos dois, cara. Só assistindo pra entender. Só assistindo pra entender, exatamente, cara. Fora as cenas de corrida que são do caralho. Sabia que eles correram no filme com carros Fórmula 3? Ah, é? Disfarçados de Fórmula 1. Porque é muito rápido o Fórmula 1. E é caro pra cacete. Não dá pra cacete destruir um carro. Só o seguro de um carro Fórmula 1 é, assim, muito foda de caro. Absolutamente enviado. Então eles atuaram dentro de carros de Fórmula 3. As cenas de corrida são muito boas. E um detalhe, o Ron Howard não usou as filmagens verdadeiras do acidente do Lauda. Ah, sim. Ele foi no mesmo lugar filmar, o mesmo trajeto inclusive e tal, e ele decidiu filmar igualzinho, mas ele não usou. Eu achei que ele tava usando. Fiquei tão real, né? Eu achei que em alguns momentos... Não, mas é muito HD, foda. Não, mas no começo do filme, não. Porque depois do filme mostra o background, né? Aí fala seis anos antes, tantos anos antes, até chegar no momento do acidente de novo. Nesse momento eu achei que fossem filmagens reais. Mas não são. Bom, vamos por aqui esse bloco? A gente fica nesse bloco, que foram as indicações de filmes, e a gente volta depois da vinheta pras dicas de quadrinhos. Quadrinhos. Até já. Voltando então com um pouquinho aqui, especial Carros Potentes. E o carro mais potente de todos, pra você que é consciente é... A bicicleta... Eu quis fazer esse papel, acho importante. A bicicleta. É verdade. Deixa eu ver isso aqui. Aqui é rapidinho, né? Eu só quis dar uma conscientizada na galera. É ciclovia, um quadrinho bacana do Ulisses Gaisins. É um cara que mora aqui em São Paulo, e ele ia trabalhar de carro, depois ia fazer trabalho de ônibus. Começa a perceber que a vida dele é uma merda. E aí ele vai andar de bike. E descobre que é muito melhor... Andar de bike? Fazer o trajeto que ele faria. Fazer todo dia indo pro trabalho de bicicleta, bem bacana. Mas o quadrinho provavelmente... Mas esse é a Editora Hedra que lançou? É a Editora Hedra. A Editora Hedra que lançava os livros do Lovecraft e tudo mais. Legal, cara. Legal. Diferente. Muito bom. Vale a dica. Mas o de carro potente de verdade é este aqui. A Balada de Johnny Furacão, do Sama. Você vai encontrar isso aqui vendendo de duas maneiras. Uma pela Editora Fulandor, que foi uma tiragem pequenininha. E outra pela Calaco, que é a distribuição exclusiva lá da Comics. Lá da Comics, exatamente. E outra pela Editora Hedra de Comics, patrocinadora aqui do Pop Lanquim, que tem a dica dela no final do programa. Exato. O Sama, também conhecido como Eduardo Felipe... Posso mostrar a calma mais perto? O Eduardo Felipe, ele foi até ator de novela, sabia? O cara é um puta do artista plástico assim, e ator de novela e tal. Agora ficou... É o autor desse quadrinho aqui? Que legal, cara. E agora vai ser no Canal Brasil também uma série de TV dele. Muito legal, chama Motel Sama. Gostei disso aqui, Daniel. O traço eu achei muito bom, cara. Então, vai vendo. A história pega como referência... A balada do Johnny Furacão é uma referência a uma música do Roberto Carlos e do Erasmo, né? É. E ele pega como ponto de partida essa história da música e desenvolve ela. Começa a história com um baita de um racha, de um pega animal entre dois putacarrão assim e dois moleques, né? Rola um acidente e um deles morre, que é o Johnny Furacão, morre. Aí vai... O outro rapaz é o Cid, né? O Cid envelhece, tem um filho... Nesse começo eles vivem tipo um triângulo amoroso, assim. É um amor em comum entre os dois, né? Uma garota que os dois amam. E aí o Johnny Furacão morre, o seu Cid fica velho e tal e tem uma oficina. O seu Cid tem um filho com essa garota do começo e vai contar a história do filho. Que encontra também nas estradas da vida um casal. E aí começa a rolar de novo um triângulo. Só que assim, é uma história dos filhos pagando o pecado do pai, tá ligado? Chega uma hora assim que o passado começa a vir à tona e tal. E tem alguns momentos muito surreais, assim. Tipo... Como este aqui. É, não mostra essa parte que essa parte já é o final, assim, a conclusão, tá? Mas por exemplo, os caras tem... O casal tá transando, aí chegam uns motoqueiros malucos tocando terror, né? Do nada, vem um elefante gigante, pega o motoqueiro, BUM! Joga ele pra cima. Aí vai explicar que na cidade tinha um circo, bababá, uma TV... O elefante curiu. Uma entrevista, soltou um monte de panzé, um monte de leão e aí o que aconteceu? Ah, legal! Então são umas coisas meio surreais, só que elas são todas muito bem amarradinhas no final, sabe? E sempre envolvendo perseguição de carro, estrada, moto... É um road... Um road move, né? Um road graphic, é. Aham. Bem legal. Pô, gostei muito. E a arte dele é linda, bonita pra caramba. É nacional, mas tem um acabamento muito bom aqui, da editora Calaco. Esse é da Calaco, né? É da Calaco. Com orelha, papel bom. Muito bom, né? A arte dele é bonita demais. O Sama tá de parabéns. Celton Mello falando no final aqui a apresentação do quadrinho. Eu tô, Celton Mello? Muito bom o quadrinho agora. Eu falo ou você? Tanto faz. Eu falo ou eu falo. 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 Pode ser? Eu falo. A única vez que a gente combina uma parada você avisou. Speed Racer. Um clássico, cara. Esse mangá, ele é de 1966. É do Tatsu. Como é o nome do cara? Tatsu Yoshida. Segura aqui. É Tatsu Yoshida que lançou ele em 1966. A história é o seguinte. O Tatsu Yoshida, ele tem dois irmãos e os três juntos estavam envolvidos em mangás no Japão. É o Matsu yu Tareko. Exatamente. Estão esses dois caras aí. Prima do Takakara no mundo. Exatamente. Takakara no mundo. Exatamente. Que briga, né, cara? Os três estavam envolvidos com mangás e eles na verdade gostavam muito de trabalhar com animação. Eles começaram a ver Disney nos Estados Unidos, Rana Barbera e eles achavam que podiam abrir um estúdio no Japão também. Então eles começaram com um anime chamado Space Ace, que deu muito certo. Quando esse anime acabou, eles tinham que ter um substituto. E na época, automobilismo estava em alta no Japão. Pessoal, vamos fazer um desenho animado de corrida. Só que eles precisavam de números que comprovassem que aquele anime valia a pena ser investido por uma empresa patrocinadora. Então eles falaram, antes de fazer o anime, vamos lançar o mangá do negócio. E aí eles pegaram um mangá que eles tinham antigo, na época que o Tatsu Yoshida nem trabalhava ainda com animação, que se chamava Pilot Ace. E adaptaram, né, pegaram a história do cara, o personagem era bem parecido, pegaram a história, deram um tapa nela, surgiu Match Go Go Go, que é como conhecido no Japão, esse mangá. Só virou Speed Racer depois que os Estados Unidos passaram a exibir o anime e tal. E o personagem lá é legal que ele chama Go Mifune. Em homenagem a quem? Toshiro Mifune! Eu vou fazer tempo que não vai ser Toshiro. É uma homenagem ao Toshiro Mifune. O mangá foi um sucesso absoluto. O design do carro, toda a parafernália, porque o mais legal do carro é que ele tem equipamentos que ajudam na corrida. Aquele negócio que faz o carro saltar, as serras, tem um monte de gadgets. Tem um monte de gadgets. Exatamente, um monte de gadgets que fazem o carro ganhar a corrida. E é o Mach 5, por isso o nome. Mach 5, né? O Mach 5, exatamente. E o legal é que o Speed Racer nunca usa esses negócios para trapacear. Ele sempre usa para se defender dos outros corredores que estão tentando ferrar com ele, né cara? E foi um sucesso trondoso que abriu, assim, caminho para a animação ser feita logo no ano seguinte. E já nesse mesmo ano, em 67, quando começou a animação, chegou nos Estados Unidos. E aí, sucesso mundial o negócio, cara. E não é à toa, na época era muito inovador o negócio, sabe? Os enquadramentos, os ângulos que eles filmavam, filmavam as corridas. Era tudo muito bacana. Eu assisti na década de 80 e eu adorava Speed Ways. Era muito rápido mesmo. Eu gostava. As corridas eram muito velozes, assim. Hoje em dia não, né? Não era igualzinho do, sei lá, do He-Man. Corrida maluca. Precisa mexer assim com a boca. Exato, exato. Era ágil, cara. Era ágil, cara. A animação japonesa sempre foi muito surpreendente, era bem legal. Um fato curioso é que todo episódio tem uma trilha sonora inédita, cara. Eles têm músicas padrão pra alguns momentos, mas de um compositor fixo que criava uma música diferente pra cada episódio. E logo a abertura já foi diferente de tudo que era feito no Japão antigamente. Que era meio marchinha infantil. Eles colocaram bateria, colocaram uns negócios novos que já chamou a atenção dos japoneses na época, cara. Então, chamou a atenção, óbvio. Esse aqui que lançou foi a New Pop. Exatamente. E o que que é? Completo? E esse aqui, no caso, completo. Primeira vez e única que saiu no Brasil, Speed Racer completo. A New Pop foi legal. Colocou as duas edições numa caixa. O que foi? Porque eu falei que era legal. Eu gostei de pessoas legais. Foi legal? Obrigado, New Pop. Eu gosto de pessoas legais. Fez essa caixa aqui e o mangá em formato luxuoso. Anteiramente tinha a ser pela Conrad numa edição especial da Revista Herói. Só que saiu só os três primeiros capítulos. E tinha uma edição da Abril, cara. Você tem essa coleção, Ale? Não, não tem porque eu não gostava muito. Eu tenho algumas histórias que saíram na primeira série do Heróis da TV. Sim. Que aí... Mas acho que deve ter sido produzida pela Hannah Barbera. Exatamente. Não eram produções... Não era o quadrinho original japonês. Inclusive... E depois, nos anos 90, a Abril lançou uma minissérie em três partes. É, mas aí eu chego lá e essa da Abril, de 18 edições, que era da década de 70. Eram brasileiros que desenhavam, inclusive. Cara, era bem legal. Essas em três edições que você tá mencionando, ela foi desenhada por um coreano. E foi lançada nos Estados Unidos, primeiramente. E aí saiu no Brasil a minissérie. Tanto que é um desenho até bonito. Eu curto o desenho do negócio. Speed Racer teve outros derivados, né? Séries que depois... Speed Racer Next Generation, que saiu em 2008. Que era o filho do Speed. O filme mesmo, dos irmãos Wachowski, de 2008. Eu não curto, cara. Ironia. Eu não vi uma ironia. Mas eu gosto daí. Então, na época, agradou muito criança. Tanto que... Eu era criança. Eu tenho amigos que têm filhos e gostaram muito. Sim. Mas não agradou os fãs antigos do desenho. Eu gostei. Meus pais e tal, que assistiam, não gostavam. Porque é muito cheio de efeito especial, muito colorido. É igualzinho o desenho, velho. É igualzinho o desenho, exatamente. Tem macaco, tem tudo igual. É igual. É igual. Porque uma das graças do desenho era correr em lugares inusitados. Desertes, montanhas, vulgões. Ele adaptou muito igual ao desenho. Por isso que as pessoas falam... Ah, mas essa minha reta é um pouco diferente dos quadrinhos. Porque tem que adaptar para o negócio do cinema. Quando fica igual, dá isso aí. Quando fica igual, dá isso aí. Vocês não gostam também. Estão nascidos, né? A galera não gosta, exatamente. É uma adaptação fiel, exatamente o que você disse. Muito. É, mas eu gosto. Até gosto. Vamos falar assim. Vamos falar assim. Fechamos? Fechamos. Eu gosto. Que bom. Eu recomendo esse quadrinho para todo mundo. Não, para todo mundo. É aquilo que o Alexandre falou no bloco anterior. Ele é datado, né? Ele é da década de 60. Ele tem um ritmo diferente. Ele é bem infantil. Eu, particularmente, gosto de reviver essa época. Reviver não. Reviver pela primeira vez. Eu nasci lá. Mas então fica aí a dica. Eu trago. Já pôs lá na década de 60. Pô, eu vou fazer tudo isso lá. É, imagina. Vai lá, Lê. Sua espinha. Fica aí, Speed Race. Eu escolhi um quadrinho que é o Noite de Vingança, do Sin City. Ah, tá. É, Sin City, acho que a maioria deve conhecer. Foi uma série produzida pelo Frank Miller. Sin City começou em 1991. E ele foi lançando várias minisséries ou especiais, né? Teve um formato... Não é o mesmo formato do Hellboy e de outros personagens que não estão na Marvel e na DC, né? E o lance do Sin City é que cada série era estrelado por protagonistas distintos, né? O Noite de Vingança, se eu não me engano, foi a penúltima que o Miller fez. É de 97. O traço dele já tá bem parecido com o traço do Caverno das Trevas 2, que eu... Ai, que eu não gosto, né? Isso daí pra mim já faz de ladeira abaixo. Eu não curto, não, cara. É o Sin City, já. Mas, apesar do traço dele não estar no seu auge, tem vários painéis de página inteira na história, e são bem bonitos, vários splash pages também. Não parece que é preguiça dele? Totalmente... Fazer tantos splash pages assim. Às vezes eu fico pensando nisso, cara. Não, são bonitos, cara. É? São bonitos. Eu não li esse. É... Diferente de outros volumes, não tem nenhuma cor adicional. A Dama de Vermelho tem o vermelho, né? Nossa, a cena amarela lá. Essa aí não, é tudo preto e branco. É a cena estelada pelo Dwight, que aparece no filme. A Dwight é a prostituta, o Marro. O Dwight é o... É o... É o Clive Owen, né? Isso. O Mickey Herc é o Marf. Isso. Exatamente. E nessa história também rola várias perseguições de carro fodido. E a história, ela é meio que um mistério. Aconteceu um crime em Sin City, ninguém sabe ao certo o que foi, mas foi uma atrocidade muito bárbara, e você passa o tempo todo querendo descobrir que porra que aconteceu na história. O personagem quer descobrir... As únicas que sabem quem foi foram as prostitutas, né? E vai rolando uma puta de uma trama intrincada assim. Os próprios assassinos não sabem a... A natureza e a moralidade de tudo que eles fizeram. E vai se desenrolando a história. Tem a prostituta, que é a Mau, que ela... Também tá no filme, né? Tá no filme também. Ela é uma ninja maluca, né? Enfim... O Frank Minnie, ele põe ninja em tudo, cara. Tudo. Você já reparou, velho? Ele adora mim. Todos os quadrinhos, todos os produtos dele tem ninja, velho. Até em 300 tem os ninja lá que vão lutar com os caras. Tudo, velho. Tudo tem ninja. Eu gosto muito do Sin City, acho que foram os últimos bons trabalhos que ele fez mesmo. Apesar desse já estar na fase final, o Miller tem uma coisa na narrativa dele que são poucos caras que conseguem, né? Ele dá um... No caso, pensa assim, uma percepção de carro em quadrinhos. É difícil, né? É difícil de fazer mesmo, cara. É difícil. Ele consegue dar uma noção de movimento, assim, que é muito fofo, cara. É por isso que eu curti ler o Speed Racer, cara. Porque é um quadrinho antigo, mas dá essa noção que você falou aí, cara. Ele pega ângulo, sabe? Deixar a perspectiva da pista, sensação de movimento. É muito massa isso, cara. Eu gosto de ver essas coisas em quadrinhos, velho. E o Sin City, essa edição, ela saiu aqui em dois momentos. Saiu o primeiro pela Pandora, em 2002. Que é quem cuidava da publicação toda do Sin City, né? Na época. Depois que a Globo largou, foi a Pandora que pegou, mas foi... A Sin City foi retomada pela Devir, que veio lançando... A Globo lançava em minissérie, né, cara? A Globo lançou em minissérie, né, cara? A Pandora encadernada, tá? A Pandora lançou em especial também. Mas a Pandora já era encadernada, assim como a Devir, né? E a Devir lançou os encadernadinhos também. A Noite da Vingança, a Devir, é fácil de encontrar. Saiu em 2005, acho, mas... Eles estão lançando vários encadernados do Sin City. Uma hora chega nesse de novo, que é um dos últimos, né? Uma hora chega nesse daí. É isso, então. Uma dica de três quadrinhos e outros mencionados aí. Mas acabou as dicas? Não! No próximo bloco tem mais dicas pra vocês. Vem vinheta! Pô, estamos de volta aqui então, depois dessa longa vinheta. Faz tempo, né? Exato! Faz tempo! E é o seguinte, a gente tem agora a Dica da Comic. É! Dica da Comic! Eu quero ver o Zanaki fazer uma vinheta, velho! Tipo, que essa vai ser a dica da vinheta, tá ligado? Vai ser essa parada aí. Tipo, você ia acordadinho o canto, tipo... Dica da... Vai ser essa vinheta, Zanaki, tá ligado? Muito bem! Dica da Comic! Então, não. Isso aqui não é Dica da Comic. Bom, já que o programa é de carros... A Comic separou duas dicas que tem a ver com o tema. A primeira é essa daqui. O maior carro dos quadrinhos. O maior carro dos quadrinhos e traduzido pelo maior tradutor do Brasil. Eu! Alexandre Calari! Vocês não cansam de ser a chave? É isso? Não, mano. Eu vou te dar um estoque. Me dá. Marketing Pessoal. Marketing Pessoal. Marketing Pessoal chama-se isso. Sabia? Tem algum livro? O pessoal tem que saber que o Alexandre faz esse tipo de trabalho pra se um dia ele ficar na merda... Todo mundo fala... Alexandre Calari na merda? Tradutor excelente daqueles? Vamos chamá-lo pra nossa empresa. Não é mesmo, Alexandre? Porra, cara. Você me desejou mal. Não. Tu desejou bem, caralho. Bate imóvel. Traduzido por Alexandre Calari. Lançado pela Panini. Negócio luxuoso, cara. Com... Com... Jaqueta aqui, né? Jackets. Como é que é o nome disso? Luva, né? No Brasil. Capadura e tal. Um baita produto. Pô, eu adorei esse livro, cara. Cara, eu gosto muito disso também. Eu tenho esse livro. Eu adoro esse livro como um todo. Eu li inteiro. Eu aprendi muito a fazer uma marca de pessoal. Não é assim? Que porra é essa? Eu adoro muito. Olha, eu entendo tudo de bate-bóbulo. Tudo, tudo. Sem dar partida. Sem dar partida. Caralho, deixa eu te falar. Mas é muito legal mesmo. O legal do livro é que ele explora quase todas as versões. Tem muita, né? Todas as versões não dá. Todas não dá. Tem muita. Mas ele pega as versões do filme. Tem páginas... Os quadrinhos pra caramba. Exatamente. Tem páginas... Vocês estão vendo certos, né? Páginas dedicadas aos quadrinhos. Muita foto, projeto de design dos carros. Como que foi feito. Claro que ele é um produto que nasceu pra pegar carona nos filmes do Batman e o sucesso e tal. É. Mas diferente de outros livros do gênero, ele é meio temporal. Porque ele se foca só no Batmóvel. E é legal que ele tem bastante texto, né? Tem. Às vezes saem esses de filme assim, que é só imagem e tal, de set e tudo mais. É muito fetiche, né? Tem bastante texto. Tem bastante texto bem legais. E é foda, cara. Você vê como é que é feito o Tumblr, por exemplo, lá do... Puts. Do filme do Nolan e tal. Ó, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só pra gente encerrar. Olha essa vantagem bonita, como todos. Essa dica da Cómics, se vocês tivessem que escolher um Batmóvel pra dirigir por São Paulo, qual vocês escolheriam? Team Burton. O da série. O da série, você vê? O da série, o da série? O da série, o da série de 60 você escolheria? Sim, o Pablo de Peixe. O Danielzinho escolheria daqui de 60. Eu também do Team Burton, cara. Pô, essa montagem, o lance é o seguinte, cara. Tem um cara lá na Warner, um mecânico, que a função dele é tomar conta dos Batmóveis. Mentira! O cara é contratado, tipo... Isso que ele faz. Porque o Batmóvel... Ele digita o emprego dele numa ficha e coloca lá... Mecânico. Quando ele grava um programa, ele fala. Ele faz o mercado de pessoal mesmo. É porque é o seguinte, os batimóveis, eles aparecem em diversos eventos, em corrida beneficente, em exposição e tal. E o carro tem que sempre estar inteirão. Então a Warner tem um galpão onde elas guardam todas as versões. E a função desse cara é deixar os carros impecáveis. Que da hora, cara. O cara só faz isso. Funcionais. 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 Os carros andam tranquilos. Totalmente. Que massa, cara. Eu acho que, respondendo àquela pergunta que você falou do Tim Burton, eu gostaria de dirigir mais o Tim Burton. Quando eu era moleque, eu era fissurado nesse carro, cara. Eu tinha o carrinho dele, miniatura e tal. Eu era fissurado. Mas o que eu mais gosto de filme, assim, é o do Nolan, né? Eu acho o batimóvel do Nolan realista. Eu acho legal pro caralho também. Eu acho uma baita sacada. E pegando o caralho nessa dica, tem aqui, ó. Isso aqui é difícil de você encontrar em qualquer loja, mas na fome tem. É do batimóvel com gosto. Exatamente. É do batimóvel preferido, Danielzinho. A série de Adam West completa aqui o box com seis DVDs que você encontra na Comics também, né? A nossa patrocinadora. Esse batimóvel tem uma outra história interessante, porque, se eu não me engano, eu não me lembro que modelo que era o carro, mas ele foi feito por um designer, só que o carro saía caro demais pra ser produzido, então ficou encostado de lado. E aí, tipo, um ano depois, quando a série começou a ser produzida, eles estavam de um carro agente. E aí o produtor da série entrou, entrou em contato com o carro e falou assim, ô, manda aquela porra daquele carro que você tinha feito, entrou em produção, porque a gente precisa de um batimóvel. E aí foi esse. Mas outra curiosidade, quando o carro chegou no set, ele não tinha as linhas vermelhas. E aí os caras falaram, puta, mas o carro tá bonito e tal, mas falta um chance. O cara, ele era tipo, sabe esses customs, assim, que customiza carro, faz esses... Sei, sei, sei. Essas... Personalizado. Como é que se diz isso? Não, não sei. Não, tem... Tunava o carro. Tuná. Tuná. Tuná, por favor. Ele tunava carro já nesses anos aqui. Aí ele foi, tipo, foi na garagem, pegou um pincelzinho e fez todas essas linhas vermelhas. A mão. A mão, rapidinho, porque o cara fazia, né, no pincelzinho. Até hoje é feito assim. Que da hora. Cara, o cara fez isso, saiu, ficou lindo. Você lembra do batimóvel? Você lembra dessas linhas vermelhinhas, né? Totalmente. Sensacional. Da hora demais. Então, duas dicas aí, o livro do batimóvel e a série dos anos 60, completa ali. E tem sorteio rolando. Sorteio. Não, não vamos fazer com isso. Mas no vídeo. Não chega de música. Saiu o resultado aí, um tempo atrás, do sorteio que a Comix fez com a gente, do livro do Sérgio da Górez. Se você ganhou, tira uma foto com o livro, assim, ah, feliz. Da hora, da hora, é verdade. A gente coloca no Facebook, no Twitter da gente. Já antecipando o tema da semana que vem, o sorteio agora é... Exatamente. Este calhamaço espetacular, pesado, tá tendo no meu braço. Life in Pictures. Vida em quadrinhos. Do Weisner. É uma comparação de todas as histórias biográficas do Weisner. Do Weisner. Pela edição, é criativo. Legal pra caramba. Puta edição. É, exclusivo da Comix também. Só vende lá. Você só tem duas formas de conseguir, como o Danielzinho disse anteriormente. Ou comprando da Comix, ou ganhando aqui. Você vai ser um dos três sortudos que pode levar um exemplar desse. Exatamente. São três exemplares que a Comix e o Poc Nankin estão sorteando. Pra participar, tem um link aí no post que vai te levar no Facebook, onde você tem que compartilhar. É, curtir uma imagem. O mesmo esquema lá do Céu de Araguairo. Ele te compartilha e todo mundo é feliz. E já tá participando. Tá tudo explicadinho aí no post. Boa sorte com o Life in Pictures. E como o Alexandre disse, é o tema da nossa semana que vem. A gente vai voltar a falar disso. Biografias. Biografias. Semana que vem não. Programa que vem. Que agora é o programa quinzenal. Ah, é. Vamos fazer semanal. É, é mais difícil deixar de caramba. E a volta. Tá bom, mas não perca. E a volta. Não perca. E pra encerrar, fica aí. Pô, se você gostou desse programa, dá um joinha. Porque isso é importantíssimo, a nossa divulgação. Compartilhe nas redes sociais e adicione aos seus favoritos. Sim, divulga. Não custa nada, hein. Você ajuda o Poc Nankin. É, o que que tá rolando de novo no nosso canal? Ah, o vlog. Ah, da hora. Vlog maneiro, super despretencioso. É. Onde comentaremos coisas que a gente tá vendo no momento e curtindo. É, é aquela coisa. Entre o Poc Nankin e outro, pra não ficar o canal parado. Vocês não ficaram com saudades. É, eles ficam. Você reparou que eles comentam? Aleluia, quando sai pra ver o ano novo. Nunca mais a gente vai ouvir isso, porque a gente vai manter o canal atualizado direto. Com o Poc Nankin, só o Nankin e o vlog. Comigo e o Danielzinho. Você tem que participar do vlog. Ah, eu sei. Mas você monopoliza a porra da câmera? Não, não. É verdade. Você quer levar emprestado? Eu quero. Eu uso outra. Eu tenho uma colarzinha aí. Bom, vamos lavar a roupa suja na hora que parar de gravar? Bom, chega. Um abraço. Um abraço. Dá um joinha. Um abraço. Tchau. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.